Estamos comemorando a elevação da FACIG à Centro Universitário de FACIG. Não é fácil, a exigência é muito grande. A gente tem que estar o tempo inteiro estudando, investindo em pesquisa, em treinamento. Isso faz o time FACIG ser cada vez mais preparado para atender seus alunos. O Thales foi um empreendedor corajoso e montou uma faculdade de alto nível em Maia Azul. Então, eu sinto orgulho de ter participado da instalação da faculdade. O esforço, o empenho e o investimento na qualidade é sempre sinal de bons resultados. É muito gratificante estar concluindo o curso agora, fazendo parte dessa família que transformou a nossa vida. É uma honra e é um orgulho muito grande saber que do trabalho nosso a gente conseguiu essa conquista para a FACIG anteriormente e agora ser entrevistado. A possibilidade de se formar num curso de grande excelência, com inovação, com capacidade técnica. Os laboratórios do NIFACIG são os mais modernos, os mais inovadores. E a gente vê que realmente a direção se preocupa e importa em trazer o que há de mais novo para cá. É um trabalho de 19 anos que a gente vê coroado e com sucesso. A gente fica embelecida e agradecida a Deus. Nós temos os preceptores nas unidades que são remunerados pela FACIG. Nós estamos com o projeto que é da Fundação Ayrton Senna, nas nossas escolas, preparando as crianças carentes. Nós estamos iniciando a parceria na clínica de odontologia. Muito ainda nós queremos fazer. O Tales é parceiro. A FACIG é nossa parceira. E nós estamos com o projeto do Hospital Municipal, que a FACIG vai nos ajudar com parte de equipamento e reforma do prédio. A representatividade da UNIFACIG para a nossa região, e nesses anos todos, não é? É simplesmente uma palavra, desenvolvimento regional. Então, não é só a universidade em si que está fazendo conquistas e tudo mais. Ela representa a nossa etapa, o nosso crescimento, assim como o dela. Hoje, fazer parte desse projeto, tanto para a FACIG quanto para o Boston City, é muito importante. Sempre ligando a educação, ao esporte, ao lado social. Isso engrandece as duas instituições. Nosso principal objetivo agora é a consolidação da nossa clínica universitária. Já estamos com atendimentos de psicologia, medicina, enfermagem e também de odontologia. Então, esperamos consolidar esse projeto nos próximos meses e também avançar na inovação e internacionalização da instituição. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte da equipe que conseguiu conduzir essa instituição a essa condição única na nossa região de centro universitário. UNIFACIG. Único centro universitário da região.